Muito a confiança que está conosco aqui na Guaíba nesta noite de segunda-feira. Boa noite, deputado. Muito bem-vindo, uma honra recebê-lo. E também a sua impressão sobre essa questão de hoje, a liberdade de expressão. Existem limites que precisam ser cumpridos, enfim. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Boa noite aos demais convidados. Boa noite aos queridos amigos e amigas ouvintes da Rádio Guaíba, que nos acompanham. Veja bem, Fabiano, não existe o conceito de garantia fundamental absoluta. Já há uma jurisprudência consolidada sobre isso. Uma garantia fundamental precisa sempre ser harmonizada entre outras garantias constitucionais. Exatamente esse é o conflito do qual nós nos deparamos. A liberdade de expressão garantida pela imunidade parlamentar diante do discurso de ódio, o ataque direto ao Estado Democrático de Direito, à própria Constituição. Então nós tínhamos dois princípios constitucionais. E claramente houve um desvio de finalidade da natureza da imunidade. A imunidade parlamentar não é uma prerrogativa para que o parlamentar possa cometer crime. Ela não é uma prerrogativa para que o parlamentar possa atentar contra o Estado Democrático de Direito. E entre essas duas garantias constitucionais, a liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito, prevalece o Estado Democrático de Direito, que é uma garantia da sociedade enquanto um todo, devidamente explicitada na Constituição Federal. O deputado Daniel Silveira, ele não foi preso porque ele falou alguma coisa. O deputado Daniel Silveira não foi preso porque ele manifestou uma opinião. O deputado Daniel Silveira foi preso porque ele cometeu crime. E não foi um crime. Foram inúmeros crimes. A apologia da violência estimulou as pessoas a cometerem atos de violência contra membros do Supremo Tribunal Federal. Estimular atos de violência contra o cidadão de uma forma geral. Defendeu o fechamento do Congresso Nacional. À medida que ele defende o ato institucional número 5, o ato institucional número 5 foi o ato que fechou o Congresso Nacional. A apologia da ditadura, as ameaças aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, claramente consubstanciadas na sua fala. Então, nós não estamos aqui tratando simplesmente um parlamentar que falou alguma coisa, que expressou uma opinião sobre algo que as pessoas não gostaram. Não é isso. E veja bem, vamos imaginar numa sociedade democrática, vamos pegar, por exemplo, a Alemanha, que é um Estado que tem uma doutrina de direito sólida, consolidada. Se um parlamentar ou um cidadão comum vier a público fazer apologia do nazismo, por exemplo, se ele vier a negar a existência do nazismo, é crime, é proibido. Por quê? Porque existem determinados limites no Estado democrático de direito, no convívio entre a sociedade. Então, o deputado Daniel Silveira, eu repito, ele foi preso, ele foi preso, não por ele ter falado alguma coisa que ele não devia, mas pelos crimes que ele cometeu. Agora, de fato, não é possível que a gente aceite como algo normal que o Supremo Tribunal Federal não tenha uma postura previsível sobre as coisas. Já existiram outras situações semelhantes, onde a Constituição foi ignorada, onde a Constituição foi rasgada, onde foi feita apologia à tortura, foi feita apologia à ditadura, e o Supremo Tribunal Federal não agiu da mesma maneira. Nós temos outras situações onde a Constituição foi ignorada, a Constituição foi rasgada. Então, eu acho que é importante que a gente avance no sentido da regulamentação dessa relação, da chamada harmonia entre os poderes, baseado naquilo que expressa a nossa Constituição, na defesa do Estado democrático de direito. Mas eu entendi que, no conflito entre esses dois princípios fundamentais, o da liberdade de expressão e da impunidade e da defesa do Estado democrático de direito, a defesa da Constituição, a defesa da democracia, esse segundo princípio prevalece.